Oi pessoal, hoje eu e a Drica estamos indo para a MEN Olha o lanchinho aí, o povo aqui gosta, viu? E vai, tchau lancha Tem tanto de férias, menos eu, olha aí Também quero Nós queremos, né Drica? Pegar um Gente, olha a ponte, que linda essa ponte Ai, que medo que me deu esse caminhão Muito close Chega Gravar isso Uau Oh my God Oh, uau Chegamos em Huntington Beach Olha que bonitinha essas flores Bem bonitinha essa cerca Uma praia, pessoal Bastante gente Aqui ninguém está usando máscara Mas já está liberado Então O pessoal está aproveitando Essa é a praia de Rami A gente está fazendo estátua de areia aqui Muito legal, né? Olha essa aqui, que linda, olha Esse aqui é talento Muito legal mesmo Olha aquela ali, que linda Ó, um carrinho Nossa senhora Esse povo apronta, hein? Legal, hein? Olha Muito lindo Olha aqui Um barco Barco Um barante lotado E Vamos lá Gente, olha Olha a fila de carro Olha o carro Até com o pé Pular de fora Canerica E agora a gente vai passar Vamos ver se eles deixam passar Deixou E aí a gente vai indo Aqui tem um negócio de jogar Sentar aqui nessa mesinha Por enquanto Para esperar a mesa desocupar Vamos tomar um drink Enquanto isso Muito legal Olha as barracinhas de coisa Que tem aqui, ó Muita gente As lojinhas De roupa Os carros passando Tô com um vestido bonito Olha Olha esse aqui Achei lindo Olha essa lojinha Que bonitinha Campington Beach Muito legal Olha essas lojinhas À beira de praia Assim, com um monte De bugiganga Olha A gente vai iniciar O restaurante aqui, ó De palha Comer Vou mostrar Tudo pra vocês Olha que bonitinho Olha que bonitinho O que é? O que é? Gente, tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Toda vez que vem aqui é frio Toda vez é frio É, a gente tá sentado No alto Na praia, né Nós estamos sentados No alto Na praia Gente, estamos aqui Vendo o que nós vamos pedir Olha lá em cima Gente, olha esse Pornshower Tem milho Pra ser clam, né Mas tem Delícia Olha Que tipo de viagem Chegou a comidinha Olha aqui E olha aqui Olha essa comida Pensa Pensa Olha que delícia Na praia Aqui Mas ptepo Diferente Muito bom, hein Prato Diferente 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 Olha que delícia Gente, olha a vista do restaurante Que legal Muito, chegou a conta Vou filmar quanto deu Olha, olha Gente, eu só não vou filmar Pra não assustar vocês Olha lá, a Adriana Ela tá pagando tudo hoje Isso Drica, como você tá se fingindo? Péssima Alex, como você tá se sentindo, Adriana, pagando? Bem Bem Bem, Drica Bum, 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 bum Apagai, voando Olha lá Alguém tá soltando um papagaio Olha lá Não sei porque eles estão brigando Gente, barraco aqui Olha o tanto de... Olha o Tidinho Ela ali? É Quanta polícia, gente Olha Aqui é a praia mais brava, ó Surfista eu gosto Olha Ó, vocês veem, ó Gente, olha que lugar lindo, olha Olha que lindo Aqui é tudo cheio de pedra Olha que lindo Gente, e o pôr do sol Já tá ficando tarde E vou terminar esse vídeo aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau Essa é a praia mais brava